Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje é vlog, vlog é um vídeo de bate-papo sobre tricô e eu vou falar sobre a coleção da manequinha, esse guia de tricô bem aqui. Eu possuo o roxinho, eu tinha na verdade o verde, eu comprei, tive alguns problemas e esse vídeo vai servir para compartilhar com vocês um problema que eu tive, vou dar minha opinião muito sincera desse material. Eu espero que vocês entendam que não é uma crítica à manequim, à coleção da manequim, nada disso, é um problema realmente um pouco mais voltado até para a impressão do material, a editora. Então vamos contar a história para vocês, eu tenho algumas imagens que eu vou passar para que você possa compreender um pouquinho. Alguns amigos eu comentei que eu tinha comprado esse material e falou assim, Day, fala logo se é bom, se não é bom, porque tem alguns lugares que vendem na internet e eu quero muito comprar. Então eu vou ser muito sincera com vocês, gente, vou resumir o vídeo. Não gostei, desculpem. É complicado falar isso, eu sei que isso aqui é o trabalho de algumas pessoas, mas eu preciso ser muito sincera e eu vou explicar agora para vocês o porquê que eu não gostei do guia completo de tricô. No meu caso, na banca onde eu fui comprar, eles são vendidos com plástico fechando todo esse material. Então quando eu vi a capa, eu me guiei pela coleção da manequim. Eu sou neta de costureira que tinha coleções da manequim desde a época de 1980 e 90 e etc. Então a manequim, para mim, ela é muito referência na questão de tutoriais, passo a passo. Eu fiquei muito feliz, eu comprei, gente, na hora. Ele custou entre 20 e 30 reais cada exemplar, que é vendido separadamente. E ele faz parte de uma coleção onde cada livrinho tem um tipo de aulinha diferente, tem os de costura, os de crochê. Esse aqui roxinho é acabamentos e enfeites e não foi esse que eu comprei. Vou explicar porquê e o que aconteceu. Eu queria comprar o verde, que é de gráficos e pontos no tricô, que é o que eu mais gosto e realmente eu utilizo mais. Como ele vem fechado, você não tem acesso ao conteúdo, ao que está dentro. Por isso que eu me guiei com o que estava descrito de fora, pela coleção da manequim. E aí eu comprei sem ver. Só que eu tenho uma relação muito boa na banca de revistas onde eu compro, porque eu estou sempre lá, comprando diversos materiais de patchwork, de um monte de coisa. Eu compro a minha mãe. Então, quando eu comprei o verdinho, eu abri lá mesmo. E, gente, foi muito triste porque ele estava completamente inutilizável. Vou deixar umas imagens aqui para você. Eu fui autorizada pela dona da banca de revista a fazer essas imagens, porque eu deixei o livro lá mesmo, tá bom? Ela deixou para depois passar para a gráfica, etc. Porque as imagens estavam cortadas. Então, tinha muito gráfico que não dava para ser utilizado. E, além disso, a impressão das imagens, gente, estava muito ruim. A pessoa realmente não teve um cuidado de melhorar o brilho, de colocar uma imagem nítida. As imagens foram recortadas, parece no pente, assim, sabe? Então, a gente tinha imagens flutuando. Não tinha detalhes nas imagens para que eu pudesse contar os pontos. Estava realmente muito ruim. Ela recolheu o material. Ela disse, eu posso ficar com esse material para mostrar para o homem que vem aqui me vender? Eu falei, ok, tudo bem. E aí, ela propôs que eu ficasse com esse roxinho aqui. Cadê? Aqui. Que é o de acabamentos e enfeites. Não era o que eu queria, mas eu já tinha pago. E aí, eu falei, não, tudo bem. Eu vou ficar com esse roxinho. E, gente, vou deixar algumas imagens aqui para vocês. Eu não gostei. Eu não gostei porque as explicações, elas estão muito soltas. As imagens continuam com uma qualidade nada boa. Uma qualidade realmente muito ruim. As cores são muito estouradas. Quando a gente estoura muito a cor numa foto, a gente transforma aquilo que a gente está olhando num bloco só. Vou deixar também algumas imagens para que você possa ver ele bem de pertinho, entender o que eu estou falando. E eu espero que o vídeo não estoure mais ainda as imagens, senão você não vai ver nada. Você só vai ver um monte de coisa verde, um monte de coisa roxa. E isso é muito ruim. Eu acho que esse guia aqui me lembra muito alguns guias internacionais que a gente tem no mercado. Só que são guias que você tem que comprar de fora. Como eu tenho leitores em outros países, eu ganho alguns guias de fora. E a diferença não é gritante, não, gente. É gritante loucamente, assustadoramente. Meu Deus do céu. Vocês se lembram quando eu recebi alguns guias da Escócia? Gente, eles são tão bonitos que eu não deixo nem eles na minha prateleira. Eles ficam guardados no meu armário. Porque as receitas são muito bem explicadas, as imagens são lindas. É um livro que você olha, parece livro de receita, de comida, sabe? Você fica louco, você se inspira só de ver as fotos. Então, em comparação com esse daqui, eu fiquei muito triste. Porque, tudo bem, eu não esperava que ele fosse tão incrível assim. Mas, realmente, tem umas coisas que estão muito mal feitas, gente. Umas imagens mal produzidas. Umas peças voando com sombra. Agora, sabe, eu acho que faltou. Faltou, eu comprei realmente pelo nome da Manequim, mas eu não gostei. E muita coisa que tem aqui, você tem disponível na internet. É só, realmente, pra quando eu viajo, vou pra Chacra, que a gente não tem acesso à internet lá. E também porque eu queria muito falar dele pra vocês, já que vocês estão sempre me perguntando, tá? O guia completo, ele tem vários. Ele tem o de crochê, o de decoração, o de costura. Tem várias outras coleções. Eu fiquei muito triste porque, nossa, eu realmente esperava um pouquinho mais desse guia. Mas, como eu falei pra vocês, talvez tenha sido a minha sorte. Eu que peguei algumas versões em que o acabamento realmente não ficou legal e não deu muito certo, não. Esse guia é do ano passado. Se você já viu ele por aí, comprou, não comprou, teve o mesmo problema que eu, comenta. Comenta, porque agora é com a gente. Mas, fica aqui a minha opinião. Eu espero que vocês não entendam a minha opinião de forma errada. É uma opinião realmente pessoal, um problema que eu tive. Pode ter sido, sim, a remessa de livros que chegou, que vieram numa impressão um pouco mais, sabe, baixa, com as imagens cortadas. Pode ter sido isso, sim. Não deixo, é... Não acho que pode ter sido uma coisa pra todo mundo. E eu realmente queria a opinião de vocês porque mais pessoas que tricotam passam por aqui. E aí a sua opinião pode contribuir e muito. Fala, dei, eu amei esse guia dele ali. Foi muito bom, dei. Paguei muito barato, dei, paguei muito caro. Eu já vi faixas de preços extremamente diferentes, assim. Dele tá custando muito caro em alguns lugares e muito barato em outros. Então, agora eu preciso da sua opinião. Pras pessoas que passarem por aqui poderem tirar uma ideia do tipo, não, foi realmente um problema pontual. Não, realmente ele tá indo muito ruim, não tá compensando muito, não. Mas, como eu falei pra vocês, é a minha opinião. Eu espero muito agora que você continue tricotando e conhecendo mais. Assim que eu tiver a oportunidade de conhecer mais livros, guias e receitas, eu venho aqui compartilhar com vocês o resultado. Não vou citar as pessoas que me pediram pra falar a opinião sobre o guia completo de tricô, porque eu tenho medo de esquecer algum nome, mas vocês sabem quem são. Um beijo gigantesco, tenha uma semana incrível e até o próximo vídeo. Tchau!